Olá pessoal, aqui é o site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre o Emprega Campinas. Se você quer saber as vagas de empregos que tem no Emprega Campinas, fique comigo que eu vou mostrar aqui como você encontra um emprego nesse site que está ajudando muito o pessoal da região de Campinas e as cidades vizinhas também como a Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Vargança Paulista, Olambra, Hortolândia, Paulínia, Rio Claro, Santa Bárbara, enfim. Se você mora nas cidades próximas de Campinas ou na região de Campinas, você pode estar utilizando o Emprega Campinas, que é esse site que eu vou botar aqui para vocês. empregacampinas.com.br Você pode ver aqui, existem muitas vagas. Você pode ver já na página inicial do site, que já tem um anunciante em destaque. Você pode notar aqui. E abaixo já tem a data e as vagas disponíveis. Já tem o resumo da vaga, você pode clicar em cima, por exemplo, aqui, Copeiro, em Campinas. Bar e restaurante, região Guarabara, está com uma vaga. Enfim, ele dá toda a descrição da vaga e como você pode se inscrever para concorrer à vaga. Aqui, por exemplo, os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail, enfim. Esse é o site, então, Emprega Campinas. Você pode estar fazendo uma busca aqui também pelo emprego que você deseja, pelo ramo de atividade que você exerce, pela cidade ou região que você mora, na região aí. E você consegue estar procurando aí uma vaga de emprego no Emprega Campinas. Pode ver que tem muitas vagas. Tem de eletricista, vendedor, ó, beleza. Enfim, você tem que entrar aí, não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Você consegue ver que tem muitas vagas de empregos. Muitas empresas também cadastram as suas vagas aqui no site. Então, fica bem dinâmico e com bastante ofertas de empregos para o pessoal da região. Ok, pessoal? Então, é isso. Não fique sem emprego. Procure aí uma vaga no site empregacampinas.com.br e tenha o seu novo emprego aí através desse site. Então, é isso. Se gostou aí da dica, deixa o seu gostei. Se inscreva no nosso canal para receber todas as novidades dos próximos vídeos. Ative o sininho aí para não ficar de fora de nenhuma notificação. E até mais!